Senadores devem votar hoje em plenário projetos da pauta feminina. Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprova audiências para ouvir ministros do Supremo Tribunal Federal. Deve ser votado ainda este mês o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde. Bom dia, hoje é quarta-feira, 10 de agosto e o Senado Notícias está no ar. As atividades de hoje no Senado começam pelas comissões. Daqui a pouco começa a primeira reunião. Vamos então conferir a programação de hoje. Às nove e meia, a Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar oito itens. O primeiro deles dá ao cliente de operadoras de telefonia o direito de acumular o saldo não utilizado. Às dez horas da manhã está marcada uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os participantes vão debater democracia com foco na situação das comunidades quilombolas. Às onze horas deve começar outra reunião na Comissão de Ciência e Tecnologia, desta vez para debater avanços tecnológicos e inovações para a prevenção de desastres naturais. E às duas horas da tarde começa a sessão do Plenário do Senado. Os senadores devem analisar projetos da pauta feminina em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha. Vamos então conferir os detalhes dessa pauta de hoje. O primeiro projeto então listado na pauta determina prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas no planejamento familiar. Outro projeto cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia de Mama. Também pode ser votada a criação da campanha nacional Agosto Lilás para a conscientização do combate à violência contra a mulher. E ainda o projeto que declara a engenheira Carme Velasco Portinho como patrona do urbanismo no Brasil. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que tem previsões de receitas e despesas e também traz a meta fiscal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou pelo menos 30 trechos do projeto aprovado pelo Congresso no dia 12 de julho. Esses vetos vão ser analisados por senadores e deputados, podendo ser mantidos ou derrubados. O projeto de lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estejam previstos pela Agência Nacional de Saúde chega ao Senado e vai direto ao plenário. O texto deve ser votado ainda este mês. Os planos de saúde são obrigados a cobrir mais de 3.300 procedimentos previstos pela Agência Nacional de Saúde. A lista inclui consultas, exames, terapias e cirurgias, além de medicamentos, órteses e próteses. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça determinou que as operadoras de saúde não devem cobrir qualquer tratamento que esteja fora dessa lista. A decisão provocou bastante polêmica, por acabar com a cobertura de pacientes que dependiam dos planos de saúde para outros tratamentos. Representantes do movimento de mães de autistas vieram ao Senado protestar contra a decisão do STJ. O STJ deu um balde de água fria em todas as famílias, dificultou o acesso à saúde, deu uma dificultada muito grande na hora da gente conseguir acesso via judicial. Porque se o rol é taxativo, não adianta a gente entrar na Justiça, não é? Então, por exemplo, há quatro anos atrás, quando eu tive o diagnóstico dos meus filhos, o plano de saúde negou dizendo que o rol é taxativo. Ok, a gente entrou na Justiça e com 15 dias, veja como foi rápido, com 15 dias eu consegui eliminar e meu filho começou a fazer as terapias. E hoje meu filho é outra criança. Já é a sétima vez que eu venho à Brasília. Além de ser um custo muito alto com passagens, nós já viemos em ônibus também, tem um desgaste emocional e também a involução da minha filha. Então, é claro, vale a pena lutar pela PL, porque ela dá uma estabilidade na saúde, na vida da minha filha e de tantas outras vidas que a minha filha também representa. Mas é muito cansativa, é desgastante. Então, o que eu mais quero hoje é que nós tenhamos uma celeridade nisso, que a vida tem pressa, a gente precisa de fato que essa situação se resolva. A proposta que chegou ao Senado, já aprovada pela Câmara, cria hipóteses de cobertura fora do rol de procedimentos da agência. O objetivo é dar continuidade a tratamentos que poderiam ser excluídos dos planos de saúde. O Senado vai fazer sessão de debates temáticos para discutir o projeto. A proposta determina que o procedimento não previsto no rol da ANS deve ser autorizado se existir comprovação de eficácia dele, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Se houver recomendação de adoção do procedimento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Se pelo menos um órgão de avaliação internacional recomendar o tratamento para seus cidadãos. A lista deve ser atualizada pela ANS a cada incorporação e serve de referência para planos de saúde contratados desde 1º de janeiro de 1999. É importante que indo direto ao plenário haja ao menos uma sessão de debates para poder ouvir a sociedade e os segmentos em torno desse projeto. E ainda no mês de agosto ele seja deliberado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões permanentes da Casa. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou nesta terça-feira requerimentos para a realização de três audiências públicas que devem acontecer em breve aqui no Senado. Os requerimentos para audiências públicas aprovados são de autoria do senador Eduardo Girão. A primeira dessas audiências deve receber o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, junto de outros convidados. A PGR, por exemplo, diz que o inquérito 4781, que é o chamado inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, por que a PGR mandou arquivar e o ministro Alexandre de Moraes resolveu bancar e continuar com esse inquérito, que ao meu ver é completamente ilegal, porque ele é vítima, ele é juiz, ele é delegado, ele é tudo ao mesmo tempo. A segunda audiência deve receber outro ministro do Supremo Tribunal Federal, dessa vez Ricardo Lewandowski, que deve vir junto de oito ministros do Superior Tribunal de Justiça para que estes esclareçam uma viagem realizada a Portugal. A terceira deve ouvir o publicitário Marcos Valério a respeito de suas declarações dadas em depoimento à Polícia Federal. Tem uma matéria mostrando, numa delação dele, sobre o envolvimento, o suposto envolvimento entre o PCC, a morte do ex-prefeito Celso Daniel e o PT. Então, nós queremos chamar o ministro, aliás, o senhor Marcos Valério, para vir a essa comissão para esclarecer sobre isso. É isso que eu queria lhe pedir em nome do Brasil, em nome da democracia, que a gente possa cumprir nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de um seminário promovido pela Associação Nacional de Transportes Urbanos. A 35ª edição do evento discute nesta terça e quarta-feira as novas regras para o transporte coletivo urbano em busca de mais qualidade e tarifas mais acessíveis. Impactado pela pandemia da Covid-19, o setor busca a recuperação. Ainda temos grandes desafios a enfrentar, como a recuperação da demanda perdida e a melhoria da situação financeira do setor, que amargou prejuízos que chegaram a quase 30 bilhões de reais nos últimos anos, com muitas empresas interrompendo parcial ou totalmente as suas atividades. Por videoconferência, o presidente do Senado ressaltou que o transporte coletivo urbano não é uma atividade comercial pura e simples. É também um direito expresso na Constituição. O poder público não pode se omitir. A atividade de transporte deve ter a presença do Estado na sua fiscalização, na exigência da qualidade, na exigência do cumprimento de contrato, a obrigações de punho público daqueles que são concessionários ou permissionários da atividade de transporte, e tudo regulado através de contratos administrativos que têm toda a observância do direito administrativo. E para além dos interesses da iniciativa privada que envolve e que legitimamente representa a NTU, há também o interesse dos municípios brasileiros e, sobretudo, repito, de cada cidadão e cidadã brasileiro e brasileira que depende do transporte coletivo no seu dia a dia. Muito bom evento a todos vocês e muito obrigado. Representando a Frente Nacional dos Prefeitos, o prefeito de Aracaju pediu algo parecido com o Sistema Único de Saúde, o SUS, voltado para o transporte urbano. Segundo ele, as gratuidades devem ser bancadas por quem de direito. Não devem pesar nem mesmo sobre os usuários. Teríamos que ter o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, onde o governo federal tivesse a sua parte, os estados tivessem a sua responsabilidade e os municípios tivessem a sua responsabilidade, porque hoje, basicamente, são os municípios que arcam com toda a responsabilidade. As gratuidades que forem de leis federais assumidas pelo governo federal, as gratuidades que sejam de responsabilidade dos governos estaduais assumidas pelos governos estaduais e as gratuidades que forem de leis municipais assumidas pelos governos municipais. Nesta terça-feira, foi o Dia dos Povos Originários em todo o mundo. No Brasil, líderes indígenas pedem mais apoio. O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi estabelecido pela ONU em 1995. Um dia para lembrar a necessidade de garantir condições de existência minimamente dignas às diversas etnias do planeta. Lembrar direitos estabelecidos na Declaração das Nações Unidas, aprovada em 2007, como direito à autodeterminação, ou seja, o direito deles próprios decidirem como querem viver. Este ano, o Dia Internacional dos Povos Indígenas foca no papel da mulher como guardiã do conhecimento, da língua e da cultura desses povos. É ela, a mulher indígena, que conversa no próprio idioma, desde o nosso nascimento até o fim das nossas vidas. Falar a língua significa cantar o significado do meio ambiente em que vivemos, dos nossos territórios, para o bem-estar não só dos povos indígenas, porque a mulher aqui na cidade, nos centros urbanos, é vítima de assassinato, de desrespeito e desconsideração. Como diz o cacique Aliceto Chavante, a palavra da mulher é sagrada. De acordo com o último censo do IBGE, no Brasil são quase 900 mil indígenas divididos em mais de 300 etnias, uma população que ainda hoje luta para garantir o direito básico à terra que ocupa há mais de 500 anos. Em várias regiões, como no Vale do Javari, onde foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips, os indígenas vivem conflitos com garimpeiros, madeireiros, pescadores e traficantes. Aqui no Brasil não existe qualquer motivo para celebrar as relações com o poder público, com o governo federal, principalmente, porque não existe um programa, um relacionamento efetivo, e confiável que possa garantir a demarcação das nossas terras. Nós expressamos preocupação com um judiciário que permanece adiando indefinidamente num julgamento que requer todo o cuidado. O marco temporal estabelece que nós não temos direito aos territórios se não estivéssemos no território em outubro de 1988. Mas nós já estamos aqui há 5 mil, há 7 mil, há 9 mil anos, muito antes do Brasil ser Brasil. Os povos indígenas do Brasil manifestam preocupação com um órgão indigenista sucateado, uma FUNAI que foi criada para defender direitos indígenas, para combater o arrendamento ilegal das terras indígenas, o plantio de transgênicos nas nossas terras, para combater a venda ilegal de madeira e de minério, e que faz exatamente o contrário, apoia os interesses do agronegócio, das madeireiras e das mineradoras. Nós expressamos preocupação com um legislativo que quer promover retrocessos, ferindo a Constituição Federal e o usufruto exclusivo sobre os nossos territórios. No Congresso tramitam várias propostas relacionadas à questão indígena. Na Câmara, um projeto polêmico quer permitir a exploração de minérios, petróleo e recursos hídricos em terras indígenas. No Senado tramitam mais de 30 projetos. 13 foram apresentados este ano. Entre eles, o que prevê a criação de uma política nacional de segurança para os povos indígenas. Outra proposta apresentada este ano pelo senador Confúcio Moura quer garantir aos índios e comunidades indígenas o acesso à justiça. O prédio de lei tramitado no Senado tem como objetivo um acesso à justiça sem preconceitos, um acesso diferenciado, acompanhado de conhecimento pelos magistrados sobre os povos indígenas, para poder julgar de uma maneira diferenciada gente que é desigual. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br.tv Em breve começam as atividades legislativas aqui no Senado com transmissão ao vivo aqui pela nossa TV. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado com a gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto